Você vai ver logo mais no SBT Brasil. Salário mínimo passa a valer 954 reais a partir de 1º de janeiro. Desemprego tem a menor taxa do ano. São 12 milhões e 600 mil pessoas sem trabalho no país. Governo volta atrás e muda a portaria que dificultava a fiscalização do trabalho escravo. Pior incêndio em quase 30 anos em Nova York mata pelo menos 12 pessoas. Eu espero você.